Jesus, nosso Mestre Maior, é a personificação do amor incondicional e da paciência divina. Ele não desiste de nenhuma alma, por mais perdida que possa parecer aos nossos olhos. Seu amor é uma força persistente que espera não apenas séculos, mas milênios, para que cada um de nós encontre o caminho de volta à luz. A teimosia do bem, como muitos já disseram, é a marca de Jesus. Quando tudo parece perdido, quando muitos desistem de acreditar na recuperação de um espírito, ele permanece incansável, certo de que o tempo e a graça divina irão transformar o que hoje está torto em algo reto e pleno de luz. Porém, a verdade é que muitos de nós ainda somos impermeáveis a esse amor. Buscamos satisfação e felicidade nos prazeres efêmeros da matéria, iludidos por bens que são passageiros e distantes da verdadeira felicidade, que só encontramos na conexão com Deus. Quando esquecemos de buscar o reino de Deus, quando colocamos o material à frente do espiritual, nos desconectamos da fonte de nossa verdadeira paz e plenitude. O que Jesus nos ensina é que a felicidade está na renúncia ao ego, no serviço a Deus, com um coração cheio de amor e alegria. Aqueles que servem com leveza, compreendendo o valor desse serviço, experimentam a verdadeira alegria. No entanto, quem serve apenas por obrigação, sem alma, impede que a luz de Deus flua plenamente. A obra de Deus não pode ser feita com desânimo ou má vontade. Isso cria barreiras à nossa própria evolução. Jesus nos ensina que ao buscarmos o reino de Deus em primeiro lugar, tudo o que precisamos será acrescentado. Mas precisamos estar cientes de que muitas vezes passamos por provações materiais, não por falta de fé, mas como parte de nossa jornada kármica. Essas dificuldades são oportunidades para quitar erros do passado e evoluir espiritualmente. Mesmo que no momento a mensagem não seja compreendida, tudo o que ouvimos com atenção grava-se em nosso espírito. Em algum momento futuro, seja nesta ou em outra encarnação, essas palavras despertarão em nós a consciência adormecida, trazendo a compreensão e a aceitação de verdades maiores. Assim, o que agora pode parecer distante ou difícil de aceitar, um dia será a chave para nossa transformação espiritual. Jesus nunca abandona aqueles que estão nas trevas. Sua luz toca a todos, mesmo que, temporariamente, alguns se fechem a ela. Ele é o exemplo de paciência, e nós, como seus discípulos, devemos também confiar no tempo de cada um e perseverar em nosso próprio caminho de evolução. A paciência infinita de Jesus, refletida em sua espera pelo nosso despertar espiritual, nos convida a olhar além das aparências materiais e a mergulhar nas profundezas da nossa alma. Mas essa jornada não é fácil. Ela exige renúncia, humildade e um esforço constante para superar as limitações impostas por nossos desejos terrenos e pelo ego, que tantas vezes nos afasta da verdadeira paz. Há, no entanto, uma grande lição que muitas vezes não compreendemos. O sofrimento que vivemos, especialmente quando buscamos a luz e, ainda assim, enfrentamos dificuldades, faz parte de um plano divino muito maior. Jesus nos lembra que, por mais que estejamos dedicados ao reino de Deus, há carmas a serem resgatados, lições a serem aprendidas, e essas lições são parte fundamental da nossa purificação espiritual. Muitos de nós ainda acreditam que a riqueza material, o sucesso mundano, são sinônimos de bênçãos divinas. E quando, após nos dedicarmos ao caminho do bem, essas coisas não chegam, nos perguntamos, Por que, Senhor, estou na pobreza? Por que minhas conquistas materiais são tão pequenas? Mas a verdade, meus irmãos, é que as maiores bênçãos nem sempre são visíveis aos olhos. O verdadeiro tesouro está no fortalecimento do Espírito, na capacidade de resistir às tentações da matéria e na purificação de nossos carmas passados. Jesus nos ensina que há aquele que sofre hoje, especialmente ao dedicar-se à obra divina, está passando por um processo de resgate e transformação. As cicatrizes do passado, muitas vezes, manifestam-se na forma de desafios e limitações na vida presente. Se, em vidas anteriores, causamos danos, levamos outros à ruína, ou usamos nossa inteligência e influência para o mal, agora o Espírito se purifica. Assim, as dores do presente são oportunidades para elevar-nos, para quitar nossas dívidas espirituais, e um dia colher os frutos desse esforço na paz interior que transcende o mundo material. O que muitos não percebem é que, mesmo diante dessas provas, estamos sendo profundamente amparados por Jesus e pelos Espíritos de Luz. Quando buscamos o reino de Deus com sinceridade, as portas se abrem em outros níveis da existência. Mesmo que a matéria pareça resistir, o Espírito floresce. E é esse florescimento interior que nos coloca em sintonia com o verdadeiro propósito de nossa existência. Há um segredo nas leis espirituais que muitas vezes ignoramos. A humildade é a chave para receber a verdadeira abundância. Aqueles que são humildes diante dos desafios e aceitam suas provas com fé e confiança, são aqueles que, no tempo certo, receberão as maiores recompensas. Mas essas recompensas não são medidas em bens materiais, mas em paz, em harmonia, e, sobretudo, na consciência tranquila de quem caminha de acordo com a vontade divina. Por outro lado, há os que resistem a essas lições. Jesus, em sua infinita paciência, nos dá inúmeras oportunidades para corrigirmos nosso rumo, mas muitos ainda se deixam levar pelo orgulho, pela raiva e pela inveja. Esses são os impermeáveis, como o próprio Mestre nos alerta. Apegados às ilusões do mundo, acreditam que podem encontrar felicidade nas máscaras que usam, nas imagens de poder e sucesso que ostentam, mas, no fundo, estão se afundando cada vez mais em suas próprias sombras. A transição planetária que vivemos é uma oportunidade única de crescimento e libertação. No entanto, muitos preferem a cegueira espiritual, recusando-se a enxergar que as máscaras que por tanto tempo esconderam a verdade de seus espíritos estão caindo. E, à medida que essa verdade se revela, muitos serão confrontados com o reflexo de si mesmos, com suas falhas e ilusões. Mas Jesus, em sua bondade, nos dá a chance de corrigirmos, de abandonarmos o que é falso e abraçarmos o que é verdadeiro. Aqui no canal Espírita Nova Era, compreendemos que essa revelação, embora dolorosa para muitos, é necessária. Aqueles que resistem ao despertar, que permanecem apegados às suas ilusões, encontrarão grandes desafios nos próximos tempos. Mas, para os que aceitam a verdade e a buscam com sinceridade, o futuro reserva uma paz que transcende qualquer entendimento material. Estamos entrando em tempos profundos de revelação espiritual. Os ensinamentos de Jesus estão cada vez mais claros, e as provas que surgem em nossas vidas são instrumentos de Deus para nos libertar das amarras do ego. No momento em que nos abrirmos para essa verdade, aceitando nossa própria responsabilidade e compreendendo que as dificuldades são oportunidades de purificação, encontraremos a verdadeira união com o Pai. Jesus nunca desiste de nós mesmo quando nós, em nossa ignorância, nos fechamos para Ele. Ele nos ama incondicionalmente e, por isso, nos dá tempo, séculos, milênios, se necessário, para que um dia possamos finalmente compreender o valor de Seu amor. Mas, à medida que o tempo avança, somos chamados a tomar uma decisão. Ou nos abrimos à luz, ou permanecemos nas trevas da ilusão. Que cada um de nós escolha o caminho da luz, confiando no plano divino e buscando, acima de tudo, o reino de Deus. E, ao fazermos isso, todas as demais coisas nos serão acrescentadas, na medida do nosso merecimento e da nossa verdadeira evolução espiritual. E, ao fazermos isso, todas as demais coisas nos serão acrescentadas,